Vento vem me trazer boas novas que eu sempre esperei ouvir Vento vem me contar os segredos de chuva, raio e trovão Vento que me venta, dá a cabeça aos pés e eu me rendo Vento que me leva onde quero ir e onde não quero Para que te quero asas se eu tenho ventania dentro Eu fiz até uma tempestade, rodei no céu, na imensidão Vento vem me contar qual a força que tenho para seguir Ventania é senhora, eu sei, e foi lá bem alto que eu vi Inunda que é da água que faz brotar Inunda que a água lava para que te quero asas se eu tenho ventania dentro Eu fiz até uma tempestade, rodei no céu, na imensidão E até uma tempestade, rodei no céu, na imensidão Eu fiz até uma tempestade, rodei no céu, na imensidão